É Natal e nesse clima de festa a nossa loja preparou diversas ofertas para você, cliente. Vem para a Loja Talentos! As nossas ofertas por aqui não param. E para a rapaziada que está em dúvida no que usar em fim de ano, a nossa loja oferece lindos sapatos a partir de R$ 96,00. E para presentear a mulherada, a Loja Talentos oferece diversas opções, como essa linda sandália que custa apenas R$ 89,00. Você homem, você mulher que está em dúvida em qual looks há nas festas de fim de ano, a Loja Talentos oferece diversas novidades e opções para você. Com ótimas formas de pagamento, a Loja Talentos sempre pensa em seu cliente. Natal e Natalentos, você sempre na moda!